Araruna, um prazer imenso conversar com todos os companheiros da minha querida Araruna, mais ação na nossa cidade, desta feita em parceria com o governo do estado, estamos fazendo a pavimentação asfáltica da cidade, várias ruas do nosso município já sendo executada, chegamos aí a 1.500 metros lineal, ou seja, 15 mil metros quadrados de pavimentação. Já realizando o asfalto na Perilo de Oliveira, na Rua do Cemitério, na Bulhões de Cavalho, e estaremos dando sequência, fazendo a Arnofo Gomes, ali a Rua do Capes, vamos fazer também a Professor Moreira, aquela principal da Prefeitura, um trecho da Sérgio Novaes, e estamos vendo a possibilidade de outros encaminhamentos para que em breve a gente possa anunciar as novas ruas a serem asfaltadas na nossa cidade, para que a gente possa melhorar exatamente a acessibilidade, o tráfego de veículos, as pessoas caminharem melhor e o embelezamento da cidade. Essa é a nossa preocupação, é o nosso dia a dia, e cada vez mais Araruna avançando, crescendo, se desenvolvendo, eu quero aqui dizer que muito vamos fazer, já temos feito muito, mas temos muito a realizar, a concretizar os sonhos dos ararunenses, e nós vamos trabalhar cada vez mais. A gente diz, o governador também, e a gente faz.